Eu morri não! Não morre não, não me deixa não! Dona Bárbara, o que aconteceu aqui? A senhora atirou no seu marido? Eu, 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 eu atirei. Eu atirei porque eu, porque eu pensei que fosse o outro. Que outro? Eu matei meu amor. Eu, 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 eu matei meu amor, moço. Eu, eu sou uma criminosa mesmo, eu sou, eu sou, eu sou assassino. Pode, pode me levar. Pode me levar. Pode me levar. Pode me levar. Levem a dona Bárbara para a delegacia. Você está de parabéns, rapaz. Você devia trabalhar na polícia. Tem sangue frio e esperteza como poucas vezes eu vi. A vida que me fez ficar esperto, delegado. Meu Deus do céu, o que foi que você fez, coração? Nós temos que conseguir arrancar a confissão dela. Não vai ser muito difícil. Ela está perturbada, achando que me matou, que a vida dela acabou. Você viu como foi fácil ela se entregar, né? O momento é perfeito para ela confessar tudo o que fez e tudo o que sabe sobre o Tony. Agora pode deixar com a gente. E desculpe por ter suspeitado de você. O que é isso? O senhor está fazendo o seu trabalho. E vou continuar fazendo. Com licença. Paco, o que está havendo? Eu vou te contar o que houve, mas depois, Felipe. Primeiro eu quero que você passe na cabana. Avise a Preta e a Gemana para saírem de lá e se esconderem em algum lugar o mais depressa possível. Fala para a Gemana levar os seguranças também. Eu estou com medo do Tony tentar fazer alguma coisa depois que souber o que houve. Eu estou ficando assustado, Paco. O que está acontecendo? Por favor.